Eu quero tratar do seguinte tema com vocês, tomando de volta o que o inimigo levou. Esse texto retrata um dos momentos mais críticos da vida de Davi. O sogro quer matar o gerro. Saúl tem como maior projeto do seu governo, matar Davi. Davi não tem mais para onde fugir, nem pelas cidades, nem pelos desertos, nem pelas cavernas. Então Davi busca asilo político em território filisteu. Agora há uma guerra declarada dos filisteus contra Israel. E Davi está numa situação constrangedora. Porque o rei filisteu o nomeia como o seu guarda-costas. Mas na ida para a grande batalha. Os príncipes filisteus recusam ter Davi com eles. E Davi é dispensado da guerra. E ao retornar para sua cidade refúgio. A cidade de Ziclag, onde estavam suas famílias respectivas, percebem uma tragédia. A cidade tinha sido queimada. A cidade tinha sido espoliada. Queimaram tudo. Saquearam a cidade. E levaram embora cativos os filhos e as filhas. Quando Davi e seus homens retornam. Encontram a cidade queimada. Ferida. Seus filhos, suas filhas. Mulheres respectivas. Nas mãos do inimigo. E diz a Bíblia que Davi ao ver essa cena. Chora até não ter mais forças para chorar. Seus aliados querem matá-lo. Porém naquela situação crítica. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Pôs-se a orar. Pediu direção a Deus. Perguntando, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo ei? E Deus respondeu. Persegue o inimigo Davi. Porque tudo que ele tomou de você. Você vai trazer de volta. Davi foi. Davi lutou. Davi venceu. Davi trouxe de volta. Os filhos. As filhas. As mulheres. Os despojos. Deus reverteu a situação. Esse texto. Encerra para nós, portanto. Algumas lições. Que passo agora. A descrever. Primeiramente. Esse texto fala de uma grande batalha. Aqui os amalequitas são. Uma representação. Da batalha espiritual que a família enfrenta. São os inimigos. Terríveis. Assassinos. Roubadores. Que vêm para trazer destruição. Para deixar um rastro de tragédia. E eu gostaria que vocês comigo observassem. Como é que esse inimigo ataca as famílias. Em primeiro lugar. Notem comigo no verso 1. Está escrito que. Os amalequitas. Tinham dado com ímpeto. Contra o Suiz e Clague. Esta ideia aqui. É de um ataque furioso. De um ataque implacável. Esmagador. Meus irmãos. Hoje a família está enfrentando. Esse tipo de ataque. Há uma fúria deliberada contra a família. Há um ataque concentrado contra a família. Esta é uma agenda global. Esta é uma agenda institucional. Esta é uma agenda. Nas nações. Dos próprios governos. Das próprias instituições de ensino. Da própria grande mídia. De todas as frentes. Em todas as áreas. A família está sendo atacada. Com rigor. Desmesurado. É um ataque implacável. E há muitas pessoas. Sendo atingidas. Por esse ataque. Terrível. Me permite ilustrar isso. Eu estava pregando. Certa feita em Vitória. No Espírito Santo. Numa casa. Num grupo. De pequeno grupo. Grupo familiar. E enquanto eu falava. Uma mulher chorava. Convulsivamente. Quando terminou. Eu fui conversar com ela. E perguntei. Por que a senhora está chorando? Ela me disse assim. Pastor. O diabo destruiu a minha vida. Eu disse. O que a senhora quer dizer com isso? Ela me respondeu. Eu tinha uma família. Meu marido. Meus dois filhos. Um bom apartamento. Um bom salário. Mas não tinha paz na nossa casa. Havia uma nuvem escura. Sobre a nossa casa. E ela disse. Um dia eu me acordei. Assustada. Com o grito dos meus filhos. Eu corri para o quarto. Percebi que o meu marido. Não estava do meu lado. Cheguei. A porta do quarto. Estava trancada. Eu bati. A porta não se abriu. Eu arrombei a porta. E me deparei com um quadro horrível. O meu marido. Estava apunhalando os nossos filhos. Quando eu entrei no quarto. Ele enterrou o punhal sobre o seu próprio peito. E caiu ensanguentado. Sobre os corpos dos nossos filhos. Ela me disse. Pastor. Eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Há muitas pessoas atacadas. Furiosamente pelo inimigo. Que veio para roubar. Para matar. Para destruir. Mas notem comigo. Ainda no verso 3. Em segundo lugar. Que os amalequitas. Os terroristas do deserto. Ao invadirem Ziklag. Queimaram a cidade. E feriram a cidade. Você queima estruturas físicas. Gerando prejuízo financeiro. Mas você fere pessoas. Machuca pessoas. E eu posso lhes garantir. Que há muitas pessoas feridas hoje. Feridas na alma. Feridas na emoção. Feridas na honra. Feridas fisicamente. Eu estava pregando num congresso. Na cidade de Patrocínio. Minas Gerais. Era um congresso de médicos. Enfermeiros. E uma enfermeira. Que nos acolheu. Para aquela conferência. Depois da primeira palestra. Que ministrei. Me procurou. Me chamou a parte. Olhou para mim. E me fez uma pergunta intrigante. O senhor está vendo. Esse sorriso bonito. Que eu tenho. Eu disse. É claro. É impossível não ver. Ela me disse. Pois esse sorriso. É uma mentira. Por trás desse sorriso. Eu carrego uma alma enferma. Uma alma ferida. Eu sou uma pessoa. Emocionalmente. Doente. Há muitas pessoas assim. Estão sorrindo. Estão cantando. Estão celebrando. Mas quando chegam na intimidade. Põe a cabeça no travesseiro. Há uma alma ferida. Há uma culpa avassaladora. Há um trauma não resolvido. Há uma dor. Que ainda lateja no coração. Certa feita. Uma pessoa da igreja. Um líder na igreja. Me procurou e disse. Pastor. Queria muito que o senhor fosse visitar a minha mãe. O senhor não conhece a minha mãe. Ela tem 80 anos. Eu sou o filho mais velho. Eu nunca vi minha mãe sorrir. Há uma tristeza crônica na sua alma. Já levamos para todo tipo de médico. De psicólogo. De psiquiatra. Já fez todo tipo de exame. Nunca ninguém detectou nenhum problema. O senhor podia orar por ela. Falei. Eu vou. Quando eu chego naquela casa. Encontro aquela mulher assentada no sofá. Com o olhar distante. Com o semblante abatido. E eu comecei a conversar com ela. Por graça de Deus. Ela disse para a sua família. Eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei sozinho com ela. Ela me olhou nos olhos e me disse. Pastor. Eu sofro há 60 anos. E eu perguntei. O que houve? Ela me disse. Eu traí o meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Me casei. Sou viúva há vários anos. Mas aquele pecado. Que eu cometi há 60 anos. Está tão vivo na minha memória. Como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Ela me disse. Eu não tenho paz. Eu vivo numa masmorra. Num pelourinho. Eu sou açoitada. Todo dia. Pelo chicote da culpa. Eu confesso que eu chorei com aquela mulher. E então eu contei para ela. Sobre a graça de Deus. Eu falei para ela. Sobre a cruz de Cristo. Eu falei para ela. Do perdão que há. No nome de Jesus. E aquela mulher. Viúva de 80 anos. Ali naquela sala. Se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. O sorriso brotou nos seus lábios. Eu tive o privilégio. De acompanhá-la. De discipulá-la. De batizá-la. E ela viveu mais 10 anos. Com alegria na alma. Mas estava prisioneira do inimigo. Ferida pelo inimigo. Há muitas pessoas. Talvez aqui hoje. Ou talvez que estejam acompanhando. Esta conferência. Que estão aí. Com o coração doído. Porque enfrentaram uma crise no passado. Um pecado. Um deslize moral. Uma dor que ainda. Está pulsando na alma. Está latejando no corpo. Que está trazendo angústia para o coração. Eu quero dizer para você. Que nesta manhã. Jesus está aqui. Para libertar você. Para perdoar você. Para curar você. Para restaurar você. Notem comigo no verso 3. Que quando o inimigo vem para atacar. O principal alvo dele é a família. Sabem porquê? Se você desconstrói a família. Você atinge a igreja. Você atinge a sociedade em geral. Todo o projeto que visa. Minar a família. Solapar os alicerces da família. É um projeto suicida. A família é a base. Ninguém pode estar bem. Se a família está mal. E aí você vai perceber nos versos 3. Que os amalequitas levaram cativos. As mulheres. Os filhos. E as filhas. E eu pergunto a você. Como é que um marido pode estar bem. Sabendo que a sua mulher está na mão do inimigo. Como é que uma mulher pode estar bem. Sabendo que o seu marido está prisioneiro. Nas mãos do inimigo. Como é que os pais podem estarem bem. Sabendo que os seus filhos estão prisioneiros. Nas mãos do inimigo. Há muitas pessoas prisioneiras hoje. Prisioneiras das drogas. Dos vícios. Da pornografia. De uma vida imoral. Ou da ganância. Ou do secularismo. Ou do ateísmo. Ou das ideologias perniciosas. Hoje o Senhor trouxe você aqui. Porque essas amarras. Podem ser quebradas. No nome de Jesus. Um dia um homem. Líder de louvor na igreja. Me procurou. Disse pastor. Eu vim comunicar ao Senhor. Que eu estou saindo de casa. Estou deixando a minha mulher. As duas filhas. Estou deixando a igreja. Estou largando tudo para trás. Porque eu conheci uma mulher. E quero viver uma aventura com ela. Eu falei. Eu exortei. Eu orei. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Aquele homem. Não tinha ouvidos. Para nenhuma das palavras que eu proferi. Ele saiu de casa. Se envolveu com essa mulher. Ela estava ligada a feitiçaria. E algumas vezes fui visitá-lo. E encontrava despachos aos demônios. Dentro da sua casa. E eu falava com ele. E eu confrontava ele. Mas ele não escutava. Esse homem chegou a ponto de ir ao cemitério. Fazer despacho aos demônios. Nada. Nada que eu falava para ele adiantava. Um dia eu contei para ele uma história. Que eu vivi na África do Sul. A tribo dos Zulus. O Zulus tem uma prática muito curiosa. Quando um rapaz vai namorar uma moça. Ele dá um lenço branco para essa moça. Enquanto o namoro durar. A moça retém o lenço branco. Se porventura. O namoro terminar. A moça precisa devolver para o rapaz o lenço branco. Se não devolver. É como se ela dissesse. Eu quero ser sua. Pode usar o meu corpo. Nós estávamos lá. Numa missão. Quando um ex-namorado. Abusou de uma menina. E os pais levaram. O caso às autoridades locais. E a primeira pergunta. Que a autoridade fez. A moça foi esta. Você devolveu o lenço branco para ele? Ela respondeu não. Disseram. Nós não podemos fazer nada com esse rapaz. Essa é a nossa cultura. Então eu disse para aquele rapaz. Que estava com despacho aos demônios dentro da sua sala. Você precisa devolver o lenço branco. Passou-se três semanas. O telefone tocou. Meu gabinete. Eu atendi. Era ele. Ele disse. Pastor. Venha na minha casa. Agora. Eu preciso devolver o lenço branco. Eu corri para lá. Quando eu cheguei. Pastor Eduardo. Ele estava sentado na minha frente. E este homem começa. A tremer da cabeça aos pés. A suar a roupa. A ponto da roupa. Pingar. Ensopada. E eu sabia o nível da batalha espiritual. Que ele estava enfrentando. Eu disse. Eu disse. Você está pronto a devolver o lenço branco. Ele disse. Eu preciso pastor. Eu disse. Então você vai pegar uma caixa. E tudo que tiver de feitiçaria dentro dessa casa. Você vai botar nessa caixa. Eu começou a trazer aventais. Ele começou a trazer aventais. Velas. Correntes. Patuás. Toda aquela quinquilharia. Encheu aquela caixa. Agora nós vamos levar essa caixa para o quintal. Vamos botar fogo. Para fazer o que aconteceu lá em Éfeso. Você romper com essas práticas. Eu peguei um litro de álcool. Enxopei toda aquela caixa com álcool. E disse. Agora nós vamos botar fogo nessa caixa. Ele pegou o palito de fósforo. Riscou. E não pegou fogo. Ele riscou o segundo palito de fósforo. Não pegou fogo. Ele deu uma gargalhada cavernosa. E disse. Não vai pegar fogo. Eu respondi. Vai pegar fogo em nome de Jesus. Porque agora quem vai riscar o palito de fósforo sou eu. Quando eu risquei o palito de fósforo. O fogo pulou naquela caixa. E esse homem deu um grito desesperador. E caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus. O Senhor quebrou as suas correntes. O Senhor o libertou. E quando esse homem levantou. Ele estava quebrantado. Ele estava humilhado. Ele estava arrependido. Ele estava liberto. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nosso Senhor. O Senhor está aqui nesta manhã. Poderoso para salvar. Poderoso para libertar. Poderoso para curar. Poderoso para transformar. Poderoso para dar a você a possibilidade. De um novo começo na vida. Mas veja o outro artimanho do inimigo. Olha comigo o versículo 6. Diz o texto que os amigos de Davi. Seus homens. Que acompanhavam Davi. Fieis a Davi. Estão querendo apedrejar Davi. Em outras palavras. O inimigo provoca um estrago. Na família. E a outra artimanha dele. É jogar uns contra os outros. É o marido que se coloca contra a esposa. É a esposa que acusa o marido. Os pais que acusam os filhos. Os filhos que não honram os pais. E de repente a família vira um pé de guerra. Me permita declarar a vocês. Se você guardar essa expressão. Eu vou ficar muito grato. Quando você faz. Do aliado inimigo. Você faz do inimigo. Um aliado. Seu problema não é seu marido. Seu problema não é a sua mulher. Seu problema não são seus filhos. Seu problema não são seus pais. Seu problema não é a sua sogra. Seu problema não são seus cunhados. Nós temos um inimigo. Terrível. Invisível. Maligno. Que articula as coisas. Que joga uma pessoa contra a outra. Que quer destruir a sua casa. Em vez de você estar declarando guerra. Dentro da sua casa. Una-se. Busque a Deus. Em oração. E enfrente o verdadeiro inimigo. Porque esta luta é espiritual. A nossa luta não é contra sangue. Não é contra carne. Nós temos que usar armas espirituais. Poderosas em Deus. Para destruir fortalezas. E anular sofismas. Mas é um outro artimanho do inimigo. Que eu gostaria de ressaltar. Está no versículo 16. Lá no versículo 16. Diz que os amalequitas. Depois que impuseram. A cidade de Ziclag. Aquela acachapante derrota. Estão acampados. E celebrando. E comemorando. Aquela grande vitória. A pergunta que eu faço hoje é esta. Onde a sua família está produzindo festa? No acampamento de Deus. Ou no arraial do inimigo? Quando o inimigo tem uma vitória sobre uma família cristã. Ele celebra. A pergunta é. Onde a minha família está produzindo festa? Me permitam ilustrar isso. Trazendo a memória esclarecida de vocês. A história de Sansão. A Bíblia diz que Sansão era um Nazireu. Consagrado a Deus desde o ventre. Cheio do Espírito Santo. Cuja vocação era libertar. Israel. Das mãos dos filisteus. E diz a Bíblia que um dia. Esse jovem. Consagrado a Deus. Que não podia. Tocar em cadáver. Que não podia. Beber vinho. Que não podia. Cortar o cabelo. Ver uma moça. Filisteia. Depois diz para o pai assim. Papai eu quero aquela moça para mim. O pai disse. Não meu filho. Essa moça é do povo que nos oprime. Essa moça tem outros deuses. Ela não. E ele respondeu. Eu só quero essa. Porque é dessa que eu me agrado. Me permita fazer essa pergunta. Quantos jovens. Temos aqui no auditório. Pessoas que ainda não se casaram. Levanta a mão. Excelente. Permita dizer isso a você. Não importa se seu pai é redondo ou quadrado. Se ele é doutor ou analfabeto. Escute seus pais. Eu sou pastor há 41 anos. Eu nunca vi um rapaz ou uma moça. Que tendo desobedecido pai e mãe na era do namoro. Tenha sido feliz no casamento. Escute seus pais. Diz a Bíblia que no dia que ele vai para a casa dessa moça. Um leão sai em cima dele. Um leão novo. E ele era muito forte. Pegou o leão e rasgou. Como se rasga um cabrito. E joga do lado de fora da estrada. Eu quando lê esse texto. Eu dou risada. Porque eu não consigo rasgar um coelho. Contra mais um leão. No dia do casamento. Ele passou por lá. Lembrou de uma cena. Saiu do caminho. Quando ele olhou a caveira do leão. Tinha um enxame de abelhas. E ele enfia a mão lá dentro. Do cadáver. Do leão. E pega um favo de mel. E começa a chupar. Ele quebrou o primeiro voto nazareado ali. Ele não podia tocar em cadáver. Ele procurou doçura no que estava podre. Prazer no que era proibido. Quando ele chega na festa. Diz lá em Juízes. Que ele deu uma festa de arromba. Porque ele não quis ser diferente dos moços da sua época. Sabe o que significa isso? Uma festa regada à bebida. Com todas as outras implicações. Ali ele quebrou o segundo voto nazareado dele. Notinha de rodapé. Eu não sei como é que o pastor. Eduardo tem visto isso. O Cláudio tem visto isso. Rodando Brasil afora. Mas meus irmãos. Eu tenho escutado conversas de norte a sul. De leste a oeste do Brasil. Onde as festas de aniversário. E as cerimônias de casamento. Do povo de Deus. Tem se transformado numa vergonha. Você sai da igreja. Uma linda celebração. De louvor a Deus. Vai para um rico cerimonial. E lá o pau quebra. É. A música que rola lá. Não tem nada a ver com Deus mais. Bebida alcoólica. Se serve todas. As luzes se acendem no palco. E viram a boate. E o povo de Deus. Bêbado. Cai na pista de dança. E volta para casa. Com as pernas trópicas. Sansão não teve peito para dizer. Eu sou Nazireu. A minha festa é diferente. Você e eu temos que ter coragem. De colocar limites. Se a igreja não pôr o pé no freio. Daqui a pouquinho. A coisa se perde de vez. Ah pastor. Mas vai estar lá o senhor fulano. Vai estar lá o doutor. Não sei das quantas. Vai estar lá o político. Muito importante. Se eu não tiver uma cervejinha. Se eu não tiver um uísque. Se eu não tiver uns vinhos. De boa qualidade. Vai ficar muito sem graça. Meu irmão. Que se tome guaraná. E água gelada. A festa é sua. E você é consagrada ao Senhor. Diz a Bíblia que Sansão propôs um enigma nessa festa. E precisou sair da festa para matar 30 filisteus. Tem graça nisso? Quando ele voltou desse negócio. O sogro já tinha dado a mulher dele para outro homem. Ele ficou muito irritado. Incendiou a campinha dos filisteus. Os filisteus. Usaram os seus amigos para prendê-lo. E ele se livra da prisão. E mata mais mil filisteus com a queixada de jumento. E dali ele desce para Gaza. Se deita com a prostituta. Um servo de Deus. Vai rompendo os princípios. Vai negociando valores. Vai negociando absolutos. E de abismo em abismo ele vai caindo. Até que ele deitou na cor. Nos braços de Dalila. E propôs novos enigmas. E ficou preso no cipoal dos seus enigmas. E ele quebra o último voto de Nazareada. O cabelo dele é cortado. Ele fica fraco. Sansão, sol. Ficou em trevas. Ficou cego. Sansão, libertador. Agora é cativo. Sansão devia trazer glória para o homem de Deus. Elevada ao templo de Dagom. E é motivo de escárnio a Deus. E festa no arraial do inimigo. Por quê? Porque um servo de Deus. Não levou os princípios de Deus a sério. Querida família. Os preceitos de Deus nos são dados. Não para nos colocar uma camisa de força. Deus tem para você vida plena. Vida maiúscula. Vida feliz. Vida abundante. É quando você guarda os preceitos de Deus. É que a família tem saúde emocional. É que a família tem saúde espiritual. É que a família é vitoriosa. Mas eu gostaria de olhar o segundo lado dessa mensagem. Se eu terminasse aqui. Eu acho que nós sairíamos aqui desesperados. O que que Davi fez? Quando percebeu. Que o inimigo estava atacando a sua família. Primeiro lugar. Confira aí comigo o versículo 4. Está escrito que Davi chorou. Até não ter mais forças. Para chorar. Meus amados. É preciso chorar pela família. Que quem chora está dizendo que não se conforma com o caos. Quem chora está diagnosticando um problema. Que precisa de solução urgente. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu casamento? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você se inconformou com a situação que desabou sobre a sua casa? Me permitam ilustrar isso. Eu não sei quantos de vocês conhecem o pastor Tim Simbala. Lá dos Estados Unidos. Tem um brilhante ministério. Ministério de Música da igreja. Um dos mais conhecidos da América. Um dia o pastor Tim Simbala. Que é pastor no Brooklyn. Em Nova York. Chegou em casa. Sua filha primogênita. Adolescente. Disse assim para ele. Papai. Eu não quero saber do seu Deus. Eu não quero saber da sua igreja. Eu quero curtir a vida. A vida está pulsando lá fora. O pai pediu. O pai insistiu. O pai chorou. Mas nada adiantou. A menina botou uma mochila nas costas. E saiu de casa. Pastor Tim Simbala disse. Eu não tenho estrutura emocional para contumar meu ministério. Pensou em largar o ministério. Um dia um colega dele ligou para ele da Flórida. E disse. Pastor Tim Simbala. Esquece essa menina. Toca a sua vida. Toca o seu ministério. Ela não está nem aí com você. Mas eu pergunto. Que pai esquece uma filha? Que mãe esquece um filho? Pastor Tim Simbala estava num culto de vigília. Culto de oração na igreja. Quando de repente levanta uma irmã. E disse assim. Pastor Tim Simbala. A nossa igreja nunca chorou pela sua filha. A nossa igreja nunca levantou um clamor. Em favor da sua filha. E naquela noite. Naquela madrugada. Os crentes deram as mãos. Fizeram um grande círculo ao redor dos bancos. E o pastor Tim Simbala disse. Que aquele templo se transformou. Numa sala de parto. De gemidos. De soluços. De lágrimas. Quando ele chegou em casa de madrugada. Ele disse para sua esposa. Querida. Eu não tenho dúvidas. De que Deus libertou a nossa filha. Nessa madrugada. Três dias depois. Bem de manhã. A campainha tocou. A mãe foi a porta. Era sua filha. Em lágrimas. E ele entrou às pressas. Foi ao quarto. Onde estava seu pai. Abraçou as pernas de seu pai. E disse. Papai. Me conte por favor. O que aconteceu. Há três dias de madrugada. Eu estava em casa. Parece que as camas. Caíram dos meus olhos. Grilhões. Se arrebentaram. De minhas mãos. E eu quero dizer para o Senhor. Que eu estou de volta para Deus. Eu estou de volta para minha família. Eu estou de volta para minha igreja. Porque Jesus libertou a minha vida. Em nome de Jesus. Você e eu não geramos filhos para a morte. Você e eu não geramos filhos para o cativeiro. Os nossos filhos são herança de Deus. Lute por eles. Chore por eles. Ore por eles. Jejue por eles. Mas não abra mão da vida deles. Em nome de Jesus. A segunda coisa que Davi fez. Está no versículo 6. Está escrito que apesar. De seus amigos quererem matá-lo. Davi porém se reanimou no Senhor seu Deus. Preste atenção nisso. Davi não se reanimou porque ele era forte. Davi não se reanimou porque o inimigo era fraco. Davi não se reanimou porque ele tinha muita gente. Apoiando o projeto dele. Davi não se reanimou porque ele tinha uma estratégia para vencer o inimigo. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Apesar de todas as adversidades. Sabe o que significa isso? Você talvez chegou ao fim da linha. O fundo do poço. Talvez você esteja sozinho nessa luta. Ninguém mais do seu lado. Todo mundo contra você. Mas você e Deus são maioria. Se Deus está do seu lado. Você é maioria. Então reanime-se no Senhor seu Deus. Então empense. Em salvar a sua família. O seu casamento. Os seus filhos. Em nome de Jesus. Reanime-se. Talvez você olhe. Mas não tem saída. Há poucos dias Cláudio. Há poucos dias não. Já tem algum tempo. Uma mulher chegou para mim na igreja. E disse. Pastor eu estou me divorciando. Eu tomei um susto. Porque achava que ela tinha um casamento modelo. Estou me divorciando. E eu olhei bem para ela. E disse assim. Ué, mas porquê? Ela respondeu assim. Secou. Está claro ou precisa botar a legenda? Falei, secou? É, secou. E eu olhei para ela. E eu olhei para ela. E disse. Então minha filha. Se secou. Tem esperança. Falei. Como assim tem esperança? Você não leu na Bíblia lá. Que a vara seca de arão floresceu? Pois Jesus pode fazer florescer. Esse sentimento que está seco no seu coração. Falei. Pastor o senhor indoidou. Estou falando para o senhor aqui. Morreu. Entendeu? Morreu. Falei. Morreu? Pô. Mas se morreu. Tem esperança. Você não leu na Bíblia lá. Que Jesus ressuscita os mortos? Pois Jesus ressuscita esse sentimento. Que está morto no seu coração. Pastor o senhor ficou biruta mesmo. Estou falando para o senhor que acabou. Não tem mais nada. Mais nada acabou. Acabou. Entendeu agora? Falei. Acabou? Pô. Mas se acabou. Tem esperança? Você não leu na Bíblia lá. Que Deus chama a existência. As coisas que não existem. Ele pode chamar a existência. O que não tem mais aí no seu coração. Eu disse para ela. Você não vai divorciar agora não. Você vai orar comigo um mês. Depois você vem conversar comigo. Depois de um mês ela voltou. Diz pastor. Acabou. A vontade de divorciar. Jesus mudou o meu coração. E o meu casamento foi restaurado. Reanime-se no Senhor seu Deus. Com Deus não tem causa perdida. Com Deus não tem pecado sem perdão. Com Deus não tem casamento irrecuperável. Com Deus não tem doença incurável. É o Deus dos impossíveis. Segundo a terceira coisa que Davi fez. Davi orou. Preste atenção nisso. Davi não tenta restauração com bravata. Ele reanimou-se no Senhor seu Deus. E caiu de joelhos. E para mim uma das orações mais curtas. Da Bíblia. A oração de Davi constitui em duas perguntas simples. Perseguirei eu o bando. Alcançá-lo-ei. Em nome de Jesus. Amém. Há determinados nós, na nossa vida, que só são desatados com oração. Não adianta brigar. Não adianta discutir. Não adianta ir para a justiça, buscar direitos. Tem determinadas situações, irmãos, que nós vamos resolver, é no joelho dobrado. Então, pare de discutir, pare de brigar. Comece a orar. Você não tem estratégia, nem eu, nem Davi tinha. Ele buscou de Deus a direção. E a boa notícia que eu tenho para lhe dar, é que quando você ora, Deus responde. Quando você ora, Deus age. Porque quando você ora, o homem trabalha. Mas quando você, quando você trabalha, você trabalha. Mas quando você ora, Deus trabalha. Agora, note uma coisa. O que Deus prometeu para Davi, foi vitória. E não ausência de luta. O que Deus promete para você, é chegada certa. Não caminhada fácil. Porque Davi teve que lutar. Duzentos homens ficaram para trás de cansados. Mas se você tem a promessa, você não vai parar. Você não vai desistir. Até ver o milagre de Deus acontecer no seu casamento. Na sua vida. Na sua família. Na vida de seus filhos. E diz a Bíblia que Davi foi. Que Davi lutou. Que Davi venceu. Que Davi trouxe tudo de volta. Que Davi restaurou os filhos. As filhas. As mulheres. Os rebanhos. Nada ficou nas mãos do inimigo. Tudo Davi tornou a trazer. Me permita perguntar a você agora. O que é que um dia você já teve. Na sua família. Que não tem mais hoje. Diálogo. O amor. Companheirismo. A vida devocional. O deleite em ler a Bíblia. Em orar. A fidelidade a Deus. Na entrega dos dízimos. Paixão de falar de Jesus para os vizinhos. Para os amigos. Para a família. Para os colegas de trabalho. Em nome de Jesus. Tome de volta. Aquilo que Deus lhe deu. Eu quero encerrar. Levando vocês um pouquinho para o livro de Êxodo. Porque para mim o livro mais intenso da Bíblia. No que tange a batalha espiritual. É o livro de Êxodo. Faraó é um símbolo do diabo. O Êxodo é um símbolo da redenção. Da libertação do povo de Deus. Quando Moisés está para tirar o povo do Egito. Faraó propôs quatro alternativas para ele. A primeira delas está lá em Êxodo 8, 25. Não precisa ir embora não Moisés. Adore a Deus no Egito mesmo. Fica aqui. Levanta o altar e eles aqui. Você quer ser crente? Pode ser crente. Não precisa mudar de vida. Vai para a igreja só. Está bom. Moisés diz. Não. O Egito é lugar de escravidão. Nós vamos embora. Aqui não é nosso lugar não. Aí o farol partiu para a segunda proposta. Capítulo 8, verso 28 de Êxodo. Está bom Moisés. Você quer ir embora? Pode ir embora. Mas não vá muito longe não. Fica aqui por perto. Vamos ser bons vizinhos. Quando você sentir saudade do Egito. Você dá uma pulada aqui. É a ideia de aproveitar o melhor dos dois mundos. Eu estou com pé na igreja. Eu estou com pé no mundo. Eu curto a igreja e curto o mundo ao mesmo tempo. Eu divido o meu coração entre Deus e o diabo. Moisés diz. Não, farol. Não, não, não. Nós vamos embora. Nós vamos romper de vez. O Senhor nos libertou. E nós somos um povo livre agora. O farol partiu para a terceira opção. Está lá em Êxodo 10. Versículos 10 e 11. Está bom. Vocês podem ir embora. Mas as crianças ficam. Vocês servem a Deus. E os jovens servem o Egito. O lugar de jovens curtir a vida é no Egito. Isso é um perigo. Sabia? Pastor Eduardo. Dondinho. Fui convidar para pregar em uma grande igreja. Aqui no Brasil. E eu tenho uma limitação. Dentre tantas. Você quer me ver encrencado? Não tem a mesma habilidade do meu amigo. Que vai me suceder. E quando me dão um tema para desenvolver. Eu fico perdido. Eu sei lidar com o texto. Só com o texto. Mas se me der um tema. Eu fico perdido. Me deram um tema naquele dia. E aí o tema era santidade. Aí quando eu terminei de pregar. Um grupo de jovens da liderança. Me puxou pelo braço assim. Bem carinhosamente. Me levou para uma sala. E botaram o dedo no meu nariz. Diz. O senhor é um homem retrógrado. O senhor está pensando o quê? Qual o problema da gente tomar a nossa cervejinha? Ir para uma boate. No sábado da noite. Nós somos jovens. Domingo estamos na igreja. Qual o problema? Quase me bateram. Eu disse. Mas foi vocês que me convidaram. E eu estou indo embora. Mas antes de ir embora. Então me permita falar duas coisas com vocês. Primeiro. Primeiro Coríntios 10.31. Portanto quer comais. Quer bebais. Quer façais. Qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Ele diz. Tudo bem. Vocês podem ir para a boate. Pode encher a cara. Agora vocês tem que fazer isso para a glória de Deus. Senhor. Eu estou aqui enchendo a cara. Para a tua glória. Se você conseguir. Vai em frente. Tem uma segunda coisa para dizer também. Colossenses 3.17. Tudo o que fizer. Seja em palavra. Seja em ação. Fazer em nome do Senhor Jesus. Dando por isso. Graças a Deus Pai. Da próxima vez que você for para a boate. Você chega lá. E fala. Estou aqui em nome de Jesus. E estou enchendo a cara aqui. Em nome de Jesus. E dando graças a Deus. Por isso. Se você conseguir. Vai em frente. E até logo. E fui embora. Fui embora. Pastor tem um problema. Às vezes o pastor tem amnésia. Dez anos depois. Cláudio. Recebi um convite. Nem percebi que era para a mesma igreja. É. Quando eu chego. Eu tomo um susto. Quando eu estou me aproximando. Uma senhora me aborda. Uma pior pergunta que se faz para um pastor. Nunca faça essa pergunta para um pastor. O senhor está lembrado de mim. É complicado. Olhei. Tornei a olhar. Olhei de novo. Oh minha irmã. Só me perdoe. Mas eu não sei quem é a senhora. Ela me disse assim. Eu sou a mãe daquele rapaz. Que botou o dedo no seu nariz. Falei pronto. Não apanhei do filho. Vou apanhar da mãe agora. O que aconteceu com o seu filho? Ela me disse assim. Pastor Hernandes. Deus mudou a vida do meu filho. Naquele dia que o senhor o confrontou. Meu filho é um homem de Deus. Meu filho é um santo homem de Deus. Meu filho é um líder espiritual na igreja. Cheio do Espírito Santo de Deus. Meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lugar de jovem curtir a vida. Não é no mundão não. Lugar de jovem curtir a vida. É na presença de Deus. Porque é na presença de Deus. Que tem plenitude, alegria e delícias. Perpetuamente. Mas aí o farol partiu para a última proposta dele. Está lá em Êxodo 10, versos 24 a 26. O farol diz. Está bom. Pode ir embora. Todo mundo. Vocês vão embora. Os rebanhos de vocês ficam. Vocês servem a Deus. E o dinheiro de vocês serve ao Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Se o seu bolso não está convertido. Provavelmente o seu coração também ainda não está. Porque a Bíblia diz. Onde estiver o teu tesouro. Aí estará o teu coração. Sabe qual foi a resposta de Moisés para o farol? Faraó, você quer todos os nossos rebanhos? Pois escute isso. Nenhuma unha, farol. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Até hoje eu não sei muito bem para que é que serve uma unha. Mas Moisés disse. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Tudo que Deus nos deu. Nós vamos levar. Nada vai ficar nas mãos do inimigo. Minha palavra para você nesta noite. Encerro aqui. Tome de volta. O que o inimigo levou. Não deixe nem uma unha nas mãos do inimigo. Sua família é de Deus. Sua vida é de Deus. Seus filhos são de Deus. Consagre a sua casa a Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.